A gente vai falar de uma caipirinha. A caipirinha é gostoso, né? A gente vai contar algumas regras aqui, que o que é necessário pra ser caipirinha. Mas, no Você Bonita, aí nesse horário, a gente não vai falar de álcool. Mas a gente vai falar de uma forma muito saudável, de você preparar suas caipirinhas em casa, só que de uma maneira bem adaptada, bem gostosa e ainda linda, porque você vai aprender a decorar os copos pra fazer suas caipi-sucos. Quem tá com a gente hoje é a Kelly Costa, que é blogueira. Bem-vinda, você tá boa? Olha, a gente tava doida pra conhecer esse universo e tudo mais. Depois eu vou passar pra vocês o Insta dela, que tem dicas incríveis. Mas pra gente até entender, e eu acho que isso serve como curiosidade, como cultura, afinal, a caipirinha é do brasileiro e ponto final, não é verdade? É, tá na legislação e tudo mais. Tá na legislação? Nossa, a caipirinha é nossa. Nossa, boa! Olha só, pra ser caipirinha, ela tem que ter cachaça, tem que ter vodka, o que que hoje é considerado verdadeira caipirinha? A caipirinha, você vai num barzinho, você pode criar uma caipirinha. Vai vir com cachaça, limão, açúcar e gelo. Certo. Assim, com caipirinha, com vodka, não existe. A caipirinha é cachaça. Entendi. Se ela tiver vodka, ela tem que mudar o nome. Muda o nome, caipirósca, ou caipifruta. Se tirar o limão, vou fazer com a cachaça, com morango e o gelo e açúcar. Já não é caipirinha, porque não tem o limão. Na legislação tem que ter o limão. Ai, que legal! Aí, se você quer caipirinha com morango, aí vai ser limão, cachaça, açúcar, gelo e o morango. Entendi. É caipirinha com alguma coisa. Tem que ter sempre esses elementos. Sempre. E a fruta é o limão. É o limão. E com o saquê vira caipissacê. Aí pode criar outros nomes, mas ficou conhecido por caipissacê, né? Mas já não é a nossa caipirinha, tem que ter a cachaça. Agora, aquilo, você bonita, não vai ter cachaça. Então, nós demos um nome muito fofo, que seria o caipissuco. Caipissuco. Lindo. Adaptamos bem, né? Substituímos por ingredientes saudáveis, por causa do adoçante, açúcar mascavo. A bebida, o que nós fizemos? Temos duas receitas com água com gás e uma com água de coco. Ai, que legal! E você vai ensinar como a gente macera, como a gente une, descasca? Descasca o limão, como escolhe o limão. Que delícia! Desde o comecinho. Adorei isso! A caipirinha é uma brincadeira bem legal, porque a brincadeira já começa na compra das frutas, né? Aqui, o limão, por exemplo, quando a casca é mais fina e mais brilhosa, ele tem mais caldo. Então, aí você já pega, que vai ser mais fácil para você amassar e para soltar o caldo dele. Entendi! Esse está bem bombando, então. Tá, olha aqui. Ele está brilhando. Está brilhando. E está fininha a casca. O fato, quando a gente aperta assim, né? Eu, sei lá, eu escolhi o limão, começa a apertar. Ele tem que estar mais durinho ou mais molinho? Mais molinho. Mais molinho. Aí você vai perceber que o que está brilhando mais, a casca está mais fina e ele está mais molinho. Quando você vai apertar, sai muito caldo. Então, é esse? É esse. É o limão. Tá bom? Nossa primeira receita é um caipi-suco de limão. É, que é a releitura da caipirinha tradicional. Vou começar mostrando como que eu descasco o limão para não correr o risco de amargar, né? Perfeito. Então, a gente descasca. Só vou mostrar um aqui, os outros estão cortadinhos. Deixando um pouco da casca, porque a casca também dá um saborzinho gostoso. Não tira tudo. Não, se tirar, se deixar tudo amarga fácil e deixar um pouquinho dá um sabor gostoso. Corta as extremidades para ficar mais fácil depois de preparar os gomos que colocaremos no copo, né? Gente, o meu marido pira, que ele ama fazer caipirinha. Aí aqui... Vai pirar. Vou tirar o miolo. Isso aqui serve para caipirinha. Também, né? É, é o começo aqui. A gente só vai substituir a cachaça. Tira o miolinho branco para não correr o risco de amargar. Tem gente que fala que não amarga, mas eu sinto quando eu colocava, dava um amargorzinho assim. Tá. Aí corta como se fosse gomos. Tá vendo? Aqui. Aí, meninos, vou aprendendo. O copo não precisa ser só o da tradicional caipirinha. Esse é bem parecido, né? Mas ele é de outros drinks, porque cada ingrediente combina com o tipo de copo. Visual é tudo. É verdade. Aí a gente coloca com a polpa para cima, né? Aqui o copo é menorzinho, eu só vou colocar três gomos. Aí aqui vamos com o adoçante. Deixa eu só tirar essa daqui para não atrapalhar os meninos. Para não atrapalhar, né? Daqui a pouco a gente volta. Ó, duas colherzinhas de adoçante. Então, ó, receitinha. Um limão, como vocês viram. Uma a duas colheres de adoçante, da sua preferência. O açúcar eu coloco depois, o adoçante, porque ele ajuda a travar a fruta. Então fica mais fácil para amassar e soltar o caldo. Entendeu? Tem fruta que escorrega para lá, escorrega para cá, o morango, por exemplo, né? Tá, quando você põe o que é adoça, ou açúcar, ou adoçante. Ele ajuda a travar. Aí fica mais fácil para você apertar. Olha quanto caldo desse limão. Vai, é profissional. Não, não. O negócio bombando aqui. Que show, que show, Bele. Agora aqui, coloca o gelo, porque a hora que você coloca a bebida, a gente vai colocar aqui água com gás, né? No caso, quando é a cachaça. Já vai harmonizando, porque já vai diluindo um pouco desse gelo e vai dando sabor. Então você vai usar esta daqui. Esta daqui. Então, a ordem, vocês viram? A fruta, o que vai adoçar, aí deu aquela... É, soltando ali o suco. Aí gelo, e aí finaliza com o que vai ser o líquido. Essa aqui seria tradicional. Um mexedorzinho, porque aí vai misturando bem a bebida com os outros ingredientes. Olha que coisa mais linda isso. Essa aqui é a nossa tradicional. Uma releitura da tradicional. Nosso caipa e suco fazendo uma releitura da tradicional. Se a pessoa quiser usar a cachaça, eu vou falar porque eu sei que o meu amigo Vair, ele está de olho aqui. A gente não vai fazer ao vivo, não é a proposta de você, Boni, mas a gente pode contar. Ao invés da água com gás, colocaria a cachaça. Só que aí você completa mesmo? Não põe nem um pouquinho de água? Pode pôr, pode pôr. Quem gosta mais de fraqueia, a caipirinha é aquele negócio, as medidas que a gente passa é uma média, porque tem limão que é maior, limão que é menor, limão com mais caldo, menos caldo. Então é uma média. Então é um drink montado, então você vai saboreando para ver se está do jeito que gosta. Ai, vou experimentar. É, essa pode. Gente, eu vou distribuir. Ai, eu achei que isso aqui era um canudo, desculpa. Eu não gosto de tomar com canudo, porque isso aí até poderia, porque é um suco. Então, boa pergunta, pode ou não pode tomar com canudo? Eu não recomendo porque eu acho que sobe mais rápido, a pessoa altera quando é álcool, né? Nesse caso, como é caipirinho, suco, ficaria gostoso, sim. Não, mas ficou maravilhoso com água com gás. Fica, fica gostoso. Nossa. E o legal, assim, sempre o mexedorzinho, porque vai pegando as frutas. A do limão não, mas as outras que nós faremos, dá para ir comendo a fruta no finalzinho, que é a parte mais gostosa da caipirinha e do caipissou. Você é um arraso. Ah, obrigada. Estou bem contada. Obrigada, obrigada. Gente, olha que dica legal para as grávidas. É, então. Poxa, eu não posso acompanhar o marido, vou num churrasco, vou oferecer um negócio aqui em casa. Ai, que saco. E fica todo mundo perguntando, você não vai beber nada? Você não vai beber nada, né? Claro que tem gente que não bebe nada de álcool mesmo, mas tem mulheres grávidas que ficam com vontade. E aí? Tem gente que não bebe nada alcoólico, mas aprecia o visual e o sabor das frutas da caipirinha. Sem dúvida. E fica muito bonito para servir. Fica bonito, fica lindo. Parabéns. Gente, ok, você já colocou o limão, meio limão. Aí coloca a manga, coloca com casca. Tá, meia manga. Isso. Sem problemas, guardamos o fit para o final. Deixa eu fazer assim que fica mais fácil. Que manga que você prefere para colocar? Ah, fica da preferência da pessoa. E a manga tá com casca, hein? Tá com casca, porque também solta um saborzinho gostoso. O abacaxi. Minha rodela de abacaxi. O limão é sempre embaixo? Sempre. Tá. Sempre embaixo. Porque ele vai soltando o caldo e o sabor das outras frutas vai misturando. Né, ó. Aqui. Tá. Agora aqui de novo, o adoçante que vai ajudar a travar as frutas. Hummm. Tão uma escuradinha. Segredinho. Em gotas melhor não, né? O ideal é em pó. Pode ser. O ideal é em pó porque ele vai ajudar a travar a fruta igual o açúcar faz. Tá. E ele vai adoçando, que a caipirinha vai mudando de sabor, caipi-suco nosso, né? Hummm. Conforme vai diluindo. Então assim, você não vai ter um drink com sabor final. Ele vai mudando no decorrer. Ó. Aí amassa bem aqui. Soltou. Então um acessório que tem que ter só esse aqui. É, mais um socador e uma tabuinha e a faquinha, que ajuda bastante. Tabuinha e faquinha lá, a faquinha dela. Super fácil. Ó que faquinha, belezinha. Vou mostrar pra cortar a fruta bem bacaninha, igual vocês viram cortando de mão. Agora vamos pegar o gelo aqui também. Bem fininho. Aí depois as frutas. Gelo. Gelo. E nessa aqui, que é a tropical, vamos com água de coco. Nossa, que delícia. Olha. Água de coco. Completou com água de coco. Completou. Pode pôr uma manga aqui pra sinalizar do que que é. Tá. Uma lâmina do limão, porque é a nossa caipirinha. Não é obrigatória a decoração, eu gosto porque a pessoa já sabe o que que vai. Olha lá. Um mexedorzinho. Cada um você pode colocar um mexedor diferente. Acho que eu enchi muito o copo. Ó, dá uma mexidinha. Ô Glaucia, você tá encantada? Ui. Show máximo. Pera aí. Eu nem conto pra vocês como veio a ideia dessa pauta. Vai ficar entre eu e você e minha diretora. Só a gente sabe como a gente pensou nisso tudo. Foi muito legal aquele dia. Eu adorei, adorei. Fiquei surpresa. E agradeço muito pelo convite. Eu sigo essa pessoa. Só que a gente já se conhecia e eu nem sabia que era você. Super legal. O mundo é pequeno. E o dia que eu vi que você curtiu lá nas redes sociais, eu falei, ai, ela tá me acompanhando. Eu curto tudo. O trabalho dela é fantástico. Essa fica boa também, né? E pode ir completando mais. Tem bastante fruta. Li, vem aqui, dona Lígia. Vem experimentar isso aqui. É muito bom. A manga com abacaxi com limão. Nunca vi um negócio assim, que desse tão certo. E o hortelãzinho você pode pôr também aí. Ah, vamos colocar o hortelãzinho. Pode pôr o hortelã. Vou servir para a minha. E pode amassar o hortelã junto. Para a minha baby. Ai, que lindo o hortelãzinho. Gente, isso aqui é tudo para o seu feriado. É tudo em mais um pouco. Saudável. Com o que combinaria de álcool caso a pessoa quisesse fazer alcoólica? É, a cachaça. A cachaça mesmo, né? A cachaça. Ah, para a caipirinha, a gente... Aqui, tem que aproveitar, né? Você beberia ela assim. Ou você gosta da cachaça? Ah, eu preciso experimentar essa para ver se é boa. Mas da cachaça você gosta um pouquinho também. Gosto. Adoro. Tem que ser sincera e assim mesmo. Agora, toma isso aqui. Vamos ver, hein? Toma isso aqui, dona Lívia. Até a frutinha. Para que a gente fique uma delícia. Olha isso. Não é dos deuses? E eu não gosto de manga. Você não gosta de manga? Eu não gostei. Mas não dá para perceber que tem manga. Gostei bastante. Você não come manga? Não, não como. A fruta mais gostosa do planeta. Quem dera poder comer muita manga. Você amassar o hortelã na hora das frutas, né? Que eu acabei não colocando. E aí dá aquele toque do frescor do hortelã. Se a pessoa gostar mais, ela pode pôr mais. Pode pôr mais. E aí você vai dançando o que você gosta mais, menos de manga, mais hortelã. Mas você se ama, não ficou bom? Ficou ótimo. Posso levar? Pode, todos. Opa, já dá sugestão. Ela faz vários churrascos ali. Já tá lá na sugestão. Vamos agora para o fit. Para o fit. Porque o fit é todo fofo, gente. A cara do Você Bonita. E eu conto a receita daqui a pouquinho para vocês. Vamos observar como você monta o nosso caipissuco fit. Aí aqui nós mudamos um pouco. Colocamos o limão siciliano, que também pode ser usado para caipirinha ou para o caipissuco. Fica gostoso. Você pode misturar limões, dois limões. O limão taiti com esse aqui também fica super gostoso. Ele suaviza um pouquinho, né? Suaviza um pouquinho. Para cortar a mesma coisa? Mesma coisa. Tira só um pedacinho da casca, corta as extremidades e o centro. Isso. Aí agora aqui vamos pegar um pouquinho do gengibre. Gengibre, olha só. Quem gosta, aqui também dosa conforme gosta, né? Se colocar muito, pode ficar um pouquinho ardido. Tá, mas tem gente que gosta desse sabor. Açúcar mascavo, ao invés de adoçante, a gente vai de açúcar mascavo aqui. Duas colheres. É melhor colocando de pouco, porque para ir sentindo conforme vai adoçando. Mas poderia também ser o adoçante aqui. Poderia ser o adoçante também. Agora eu vou pegar as folhinhas de hortelã, eu vou usar daqui. Mas para ele ficar fit, você preferiu o mascavo. O mascavo, isso. Aqui a gente pode colocar as folhinhas de hortelã. Para amassar. Então quando você quer amassar a folhinha, seja ela hortelã ou manjericão, coisa e tal, o ideal é colocar em seguida desse açúcar e aí tudo junto. Isso, porque aí vai soltando o sabor. Carícara é muito bom. Não é? Vai todo mundo, não. A baterra. Deixa eu distribuir esse aqui de limão. Peraí, deixa ela terminar o que eu vou distribuir todo, gente. Tá todo mundo querendo experimentar. Você fez muito sucesso. Nós vamos convidar você sempre. Você vai inventar várias receitas para você, bonita. Aí agora aqui vamos no gelo. Vamos ver qual gelo que está solto, porque grudou. Grudou. Pronto. Bastante gelo, porque o gostoso da caipirinha é o frescor também, né? É verdade. É a cara do Brasil, faz sucesso no exterior por causa dessa variedade. Variedade. A água com gás. Olha só. E até o gás ajuda a dar um visual bacana, né? Aqui, ó. Um mexedorzinho mais rústico, porque a cor do açúcar mascavo, ela fica um pouquinho escura. Tá. Então aí você pega aqui um mexedor rústico que combine. Vou pegar um hortelãzinho daqui, ó. Tá. Tá tudo lavadinho, que a gente ajeitou ali atrás. Olha que legal. Coloca aqui. E claro. O limãozinho vai enfeitar. Não ter dúvida que é a caipirinha. Olha o aroma, gente. O hortelã ele bomba quando você põe ele assim. Olha isso, Carol. Nossa, é a nossa caipirinha. Olha que lindo. Caipirinha. Ah, e deixa eu contar a receita. Vai segurando que eu vou experimentar. Para o pessoal de casa, então. A gente vai usar água com gás, o gelo, claro. Um limão siciliano, duas colheres de sopa do açúcar mascavo ou de dois sachezinhos de adoçante, como você preferir. Uma colher de sopa de gengibre ralado, cinco folhas de hortelã e um raminho também do hortelã para decorar. Então tem hortelã batidinha e hortelã decorada. E agora eu vou experimentar. Minha diretora fez um pedido a você. Diga. Pedido é um alante. Gláucia, a maçã não está aqui. Mas nós temos aí. Corre pegar a maçã, dona Lígia. É desafio. É desafio ao vivo. Adoro. Deixa eu experimentar que eu já te conto o que ela pediu. Vamos lá. Estou curiosa. Até imagino. E foi uma das experiências que eu fiz recentemente com maçã. Sério? A gente não sabia. Nem postei ainda. Você não sabia porque eu não... Fica bom, não fica? O açúcar mascavo. E o gengibre. O gengibre também. É uma combinação perfeita. São três sabores marcantes, mas que não brigam. Você sabendo harmonizar, fica uma delícia. Estou chocada. Como é que você estudou, assim... Como começou? É. Da onde você tirou essas informações? Porque ela é uma jornalista, né? Você é jornalista, trabalha com comunicação. E isso é um universo totalmente diferente. Totalmente diferente. Jornalista do segmento de beleza. E aí, gosto de caipirinha. Comecei a fazer umas dicas diferentes que as minhas amigas falavam. Eu achava na internet fotografar. E mostrava para os amigos, quando eu recebi, falava... Nossa, mas por que você não faz um blog? Por que você não faz um blog? Não faz um blog? É mesmo, né? O celular cheio de foto bonita. Depois perde aquilo. Tem um registro, você esquece. Eu falei, vou montar um blog. Comecei a montar um blog e aí acharam que eu já sabia tudo sobre cachaça. E eu não sabia, não entendia de cachaça. De cachaça. Comecei no mercado a olhar variedades de cachaças que tinha, tanto de preço como... Será que é só preço ou é qualidade? Dá diferença no sabor, né? Cada cachaça, desde a mais baratinha até a mais cara, cada uma tem sua particularidade. E aí, foi me encantar. Eu vou ter que estudar. Sou jornalista, tem que ter aquela credibilidade. E aí, foi uma seu besteira. É, a gente fica toda receosa, né? De falar alguma coisa. E ser besteira. Fui estudar, fui para Exalc, fazer curso de... Lá em Piracicaba. Menina, você foi para Piracicaba, estudar? Que legal. Fui. E aí, comecei a entender de cachaça e me encantei mais ainda. E aí, estou nos eventos. Aí, chegou a maçã. E você começou a trabalhar com isso? Estou com o blog, né? E divulgando. Faço aos finais de semana, recebo os amigos. Estou indo em eventos, dando palestras. Estou para lançar um livro. Que legal. Com muitas novidades. Gente, deixa eu colocar aqui... E agora, eu quero saber o desafio. Chegou a maçã. Gente, maravilhoso. Isso eu achei muito legal. E você está indo conhecer a Lambix? Estou. Para onde eu vou, eu passei. Eu vou a passeio e falo, tem Lambix por aqui? Tem um monte. E aí, eles mandam pela internet, convite. Ah, vem para cá. É, vem conhecer. E eu passo lá com o maior prazer para conhecer. Olha que show. E apreciar a cachaça, conhecer o sabor de cada uma. Parabéns. E passa aos caipirinhas. Parabéns. Vai, depois nós vamos bater o papo com ela, a parte da cachaça que nós podemos fazer. Senão, brincadeira, a cachaça eu já não consigo tomar muito não. Mas eu acho que é um universo fantástico de estudo, de uma série de coisas. Vamos lá. Desafio. Minha diretora disse que nunca viu ninguém fazer nada com a bendita da maçã. Nem drink, nem capirinha, nem nada. Você vai pedir um dia? Tem maçã? Não tem maçã. Nunca tem maçã. Por que que ninguém usa a bendita da maçã? Talvez porque é uma fruta que tem que ser já cortada na hora, senão ela escurece, ela altera o sabor. Então isso dificulta um pouco, tem que ser praticidade nos eventos. Mas para receber os amigos dá certinho, sim. Dá para fazer uma? Dá para fazer uma. Vou fazer, então a gente só precisa de mais um copo. Não, peraí, não tem problema não. Pega esse aqui, ó. Não? Então pega outro. Pensei que esse aqui estava com água, mas acho que ninguém... Aí, não, tem outro aí? Ó. Não? Tá bom. Então eu vou... Pode cortar? Você manda. Tá aqui, pode cortar. Tá. Então vamos cortar, mas é bem que esses dias... Tem música de suspense hoje, ou isso é impossível, sei lá, alguma coisa desse tipo? Olha, colocar o limão primeiro. Aqui, deixa eu tirar o copo que está bem na frente. Tá. Ó, cortei a maçã aqui. Vamos pôr primeiro no copo? Vamos. O limão. O limão, daquele jeitinho, com a polpa para cima, né? Para poder não amassar a casca, porque a gente diminui qualquer possibilidade de amargar nosso caipi-suco aqui, ou mesmo a caipirinha. Aí, eu já tinha feito com a experiência de amassar a maçã, só que é difícil. Então, raspando. Faz igual raspinha de bebê. Ai, raspinha de bebê. Ó, aqui. Como é improvício, não tinha deixado preparado antes. Mas não, fica tranquilo, isso que é legal. Olha, igual papinha de criança. Porque para amassar ela, é difícil de soltar ali junto com o limão. Mas com a papinha de criança, assim, ó, gente, o sabor você sente bem... Da maçã. Da maçã. E aqui não vai a casca, tá vendo? Não precisa, é só a poupinha. Achei que com maçã verde deve ficar bom também. Maçã verde deve ficar muito bom o aroma. Diretora, matou a sua curiosidade? Dá certo também com a maçã, mas de fato ela fica meio... Por um pouquinho de... Isso aí é impossível. Eu acho que o açúcar mascavo vai harmonizar bem com a maçã, gente. Ai, que tem umas coisas que botam açúcar mascavo no forno, né? E a caipirinha é isso. Na hora que você está montando, você vai vendo os ingredientes que você tem, você vai ter inspirações com ela. O que você quer usar? Você quer usar o... Eu quero... Esse aqui está escondido no socador. Não precisa colocar, então, nesse caso, o hortelã. Não. Não combina com maçã. Não, acho que não. Bom, eu... Acho que melhor não, porque aí o açúcar mascavo vai esconder muito. O hortelã rouba a cena, né? Não, eu nem quero. Ai, sabe o que eu ia te perguntar? Você já enfeitou o copo com a casca? Dá pra enfeitar com a casca. Ai, depois vamos pegar um copo só pra você enfeitar. Precisa ter coisa dentro, não. Vai enfeitar esse aqui, ó, porque aí dá um aroma diferente. Dá pra ser com esse aqui. Vamos pôr o gelo. Que a casca é legal também pra enfeitar, né? A casca fica linda também. Tudo se aproveita. É que vai derreter no gelo aqui, aí ele vai grudando. Vamos pegando, que tem o sol. Agora, aqui, Carol, vamos de... Dá pra você escolher. Ou água com gás ou água de coco. Deixa eu pensar. Você pode escolher. Maçã, limão, mascavo. Mascavo. Eu acho que é água de coco, né? Água de coco. Então, vamos lá. Bóraga com gás é uma torna, mas eu acho que água de coco, nesse caso, vai dar uma pegada. Olha lá. Aí eu vou pegar um mexidorzinho. Vamos pegar aquele mexidorzinho desse aqui? Você aí que tá com açúcar mascavo já? Sim. Né? Ó. O legal também, ó, às vezes você não mexe o drink. Deixa pra mexer lá na hora, porque aí fica esse efeito bifásico, né? Tá. Aqui, vamos ver um pedacinho da maçã, se eu consigo alguma coisa pra decorar. Tá lá. Essa ela não sabia, mas na verdade nem a gente. São coisas que... Ih, quebrou. Cortou, não tem problema. Cortar mais grossinho? Aí. E aí faz um encaixezinho. Aí. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, o encaixe. A massa é um pouquinho mais de... Aí, mas foi. Ela fica meio apoiada. Gostei. E aí a gente pode pôr até a caquinha do limão que você falou. É. Aí. Ai, que chique. Que chique. Palmas pra ela, gente. Desafio ao vivo. Aqui. Oba. Tudo assim, sem combinar, adoro. Sem combinar. Olha, vou colocar a boquinha aqui assim, ó. E o gostoso é isso da caipirinha, que você vai apresentando não só a riqueza em cachaça ou de outras bebidas, como das nossas frutas, né? Hum. Fantástico. Perfeito. E aí você sente o aroma aqui da casca do limão ciliano. Aí você pira. Aí você fala, obrigado, senhor, que existe isso e que a gente pode ser feliz. Já fiz com fruta em conserva, já fiz cereja de conserva, figo em conserva. Já fiz com folha da laranjeira, macetão na folha da laranjeira. Minha. Uma delícia, uma delícia. Pire. Você vai sempre ser a nossa consultora, certo? E vai vir ensinar muitas dessas brincadeiras que a gente pode fazer também sem álcool. Não é verdade? E se você gostar do álcool, entra em contato com ela, que ela te conta os segredinhos pra usar uma boa cachaça. Olha, vou te pedir uma coisa. Quando saímos aí do ar, a mesinha, você distribui pros meninos experimentarem, que eles estão com cara de pedinte. Eu adoro quando eles fazem essa cara. Eu até gosto porque tem opinião das pessoas. A ideia é essa. Olha, parabéns. Você arrasou. Minha diretora amou. Quando ela fica sem falar comigo um tempãozão, é porque ela tá tipo, uau, pirando no que ela tá assistindo no suíte. É ou não é, Glauza? Não dá pra ela também, uau. Mas eu sempre levo bronca, porque eu estouro tudo que eu posso e que eu não posso. Então vamos lá. Quem quiser saber mais, entra no site caipirinhaaprendada.com.br. Caipirinhaaprendada.com.br. E nas redes sociais também, né? Também. Arroba Caipirinha Apreendada. Você já encontra o trabalho da Kelly. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Foi muito legal. Adorei.